O dia está começando em Alcalafate e hoje a gente vai na principal atração daqui, o Glaciar Perito Moreno. Chegamos, agora a gente vai caminhar aqui, tem muitas plataformas, cada plataforma tem um ponto de vista diferente do Glaciar. Esse aqui atrás é o Perito Moreno, é muito difícil dar uma referência do tamanho desse Glaciar pela câmera do celular, mas essa parede aqui tem 70 metros de altura, que é mais ou menos um prédio de 20 andares, uns dois elefantes e uma antena. Enfim, é enorme. E além disso, a área que ele ocupa aqui é de 250 km². E além dos 70 km de altura, do nível do lago para cima, ainda tem 170 km de gelo para baixo. Mas talvez o mais impressionante aqui, sejam os sons. Toda hora a gente escuta o gelo quebrando, principalmente em um dia de sol. A grande maioria dos glaciários no mundo estão reduzindo o seu tamanho, estão retraindo. O Perito Moreno não, na verdade ele está avançando 2 metros por dia. Oh, sim. Quando cai algum pedaço de gelo, a força com que alguns pedaços são arremessados é impressionante. Isso causou a morte de mais de 30 pessoas entre 68 e 88. Por isso hoje a gente fica bem longe do gelo. Além de observar o Glaciar das plataformas, também tem a opção de fazer um mini-tracking ou um tracking mais completo sobre o Glaciar, então dá para caminhar lá em cima. Também existe a opção de fazer um passeio de barco, dá para chegar um pouco mais perto, mas não tão perto do Glaciar, justamente por questão de segurança. Estamos voltando agora do Glaciar, eu já tinha ido lá uma vez, a primeira vez que a Luísa foi lá. É incrível, é realmente uma das minhas coisas favoritas na Argentina, um dos lugares que eu mais gostei na minha outra viagem, e foi incrível dessa vez também, então recomendo para todo mundo, quem vier para a Argentina, quem vier para o sul da Argentina, Ushuaia ou algum lugar assim, tente passar no Glaciar, porque é impressionante mesmo. Audi, 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 Audiom, Audi, 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 Audi e Audi, 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 Audi. uczi, Audi, 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 Ah, Audi, 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 Audi Obrigado.